Música Música Irmãos e irmãs, paz e paz E bem, palavras de vida E salvação, hoje 14 de junho, terça-feira Décima primeira semana Do tempo comum, o Senhor Esteja convosco, Ele está no meio De nós, proclamação do evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus, glória A vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus Aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos E rezar por aqueles que vos perseguem Assim Vos tornareis filhos do vosso Pai Que está nos céus Porque Ele faz nascer o sol Sobre os maus e bons E faz cair a chuva sobre os justos E injustos Porque se amais somente aqueles Que vos amam, que recompensa tereis Os cobradores de imposto Não fazem a mesma coisa E se saudais somente Os vossos irmãos O que fazeis de extraordinário Os pagãos não fazem a mesma coisa Portanto, sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje Vamos refletir sobre o amor O amor verdadeiro O amor que vem de Deus É muito fácil Amar aqueles que nos amam Amar aqueles que são agradáveis com a gente Que são queridos Que participam da nossa vida Que concordam com a gente Essas pessoas é fácil de amar O difícil é amar aqueles que nos incomodam Aqueles que são a pedrinha no nosso sapato No dia a dia Aquele que muitas vezes Nos trazem tristeza Nos deixam chateados Mas Jesus pede Que nos amemos uns aos outros Independente de quem seja E que amemos também os nossos inimigos Porque eles que precisam ser amados E eles precisam de oração Nós precisamos rezar por eles Para que eles se convertam Para que eles sintam esse amor de Deus E encontrem o caminho da salvação O caminho do céu O nosso amor Pelas pessoas que nós amamos Na nossa vida Pelas pessoas com quem nós convivemos É um amor muito bonito Mas o amor mais bonito ainda É aquele Que a gente leva Aos arredores Para as pessoas que estão Na margem Para as pessoas que estão necessitando Deste amor Quando nós fazemos isso Todo rancor começa a desaparecer As amarguras O ódio E o coração começa a ter vida Hoje vamos pedir a Deus Que derrame sobre nós O teu amor O teu amor incondicional Para que sejamos Transformadores Pessoas que levem esse amor E que façam com que as pessoas Sejam transformadas Através do nosso amor E do amor de Deus Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau